Fala galera e no Grêmio o técnico Roger Machado terá um reforço importante para o grande jogo contra o Cruzeiro no próximo domingo 4 da tarde na Arena. Me refiro ao atacante Ferreira, ele volta a ficar à disposição do técnico Roger Machado para este confronto importante e que certamente terá casa cheia na Arena no domingo. Todos os detalhes a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5, premiação máxima que pode chegar até R$ 20 mil, não precisa de cadastro, não tem ordens bloqueadas. Vem aí uma grande semana de Copa do Brasil, grandes jogos para você e eu se fosse você, clicaria a partir de agora no link na descrição deste vídeo. Vai lá postar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet, tá legal? Bom, o fato é, e isso já foi confirmado após o jogo contra o CRB em Maceió, o Grêmio terá de volta a Ferreira contra o Cruzeiro. Está recuperado de lesão muscular, hoje até segunda-feira é de folga para os jogadores, mas Roger terá os treinamentos de terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Cinco atividades para o Ferreira aí voltar naturalmente, mas acredito eu que no banco de reservas, porque esse é um jogador que vem sofrendo com muitas lesões recentes, então a ideia inicial do Roger é de que ele inicie no banco e aí ingresse no segundo tempo para o jogo diante dos mineiros. Aí a formação ali que o Roger deve colocar, o Lucas Leiva, o Vila Sante, o Campar centralizado, Biel pela ponta direita, Guilherme pela ponta esquerda e o Diego Souza como centroavante. Até porque, e eu até questionei o presidente Romildo Bolzã aqui em entrevista à Rádio Guaíba, se o jogo contra o Cruzeiro poderia ser um divisor de águas para o Grêmio sonhar com o título. Aliás, que vacilo do Grêmio no sábado lá no Rei Pelé, hein? Por quê? O Cruzeiro empatou com a Chapecoense em 1x1 lá no estádio Mané Garrincha. O Grêmio tinha a oportunidade de, em vencendo o CRB, ficar a sete pontos do Cruzeiro. E nesse confronto direto, se vencesse, ficar a quatro pontos. Mas o Grêmio perdeu, está a dez e agora é a última chance, podemos dizer assim, se o Grêmio quiser mirar o título. Porque o Grêmio vai subir, resta saber, na segunda, na terceira ou então na quarta posição. Mas o jogo contra o Cruzeiro é importante ainda para a primeira colocação e o Roger vai ter um retorno importante. Por outro lado, Jeromel, suspenso, está fora. Não vai ficar à disposição. E Natan, ele se credencia para ser o seu substituto. Jogador aí que vem agradando bastante o Roger nos treinamentos. E ele deve formar a dupla de zaga com o Bruno Alves. Muitos torcedores me questionam aí nas redes sociais sobre o Kahneman, que teve aí uma lesão muscular na panturrilha recentemente. Ainda não será contra o Cruzeiro que ele vai retornar. Deve ser aí diante do Ituano, um jogo que depois do Cruzeiro o Grêmio terá na arena. E aí, o Kahneman deve, nessa partida, retornar. Jogador aí muito importante. Um dos ídolos recentes da história do clube. E o Grêmio até, independente do próximo presidente, já temos aí dois pré-candidatos, podemos dizer assim. Alberto Guerra e Odorico Romã. Ambos, pelas informações que eu tenho, têm aí o interesse em renovar com esse jogador. Mas aí, o Kahneman terá que abrir algo que, em outras negociações, ele não teve a oportunidade ou não quis fazer. Que é a sua redução salarial. E passa por aí, até porque o Grêmio terá um 2023 de algumas dificuldades financeiras. Isto admitido pelo próprio presidente Romildo Bolsa Jr. E o Kahneman teria que se enquadrar em uma nova realidade financeira do clube. Até para ter aí a sua continuidade no Grêmio garantida. E vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos, tá legal? Esse conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.